Essa aqui, exatamente, essa tesoura aqui, já viu? Tesoura semi-dentada? Sim. A melhor tesoura do centro estético? Sim. Pra você aí que não sabe, nem sonha como utiliza uma tesoura semi-dentada, ou talvez você saiba, tem ela no seu kitzinho, mas talvez não saiba utilizar da forma correta. Sabe aqui, semi-dentada, a gente tem três formas de se utilizar? Sim. Volume, desfiando e cortando. É uma dica rápida pra vocês. Você pode utilizar ela tirando o volume do animal, desfiando a pelagem e cortando. São três formas diferentes que você pode trazer essas técnicas pro seu centro estético, trazer essas técnicas para o seu dia a dia de uma forma simples e fácil. Já esburacou o cachorro? Tá lá tosando o animal? Esburacou, meu Deus, e agora o que eu faço? Ou lá, tá passando a máquina no animal, começa a ficar cheio daquelas estrias, daquelas marquinhas? Fácil. Semi-dentada. Só pra você entender, é apenas um dos módulos do curso de especialização na tesoura. Sim. Curso de especialização na tesoura online. Eu, Samuel Castro, bolei um melhor curso impossível, com mais de 20 conteúdos, inclusive bônus. Tem bônus, tem tosa de um schnauzer inteiro na tesoura semi-dentada. Yorkshire, aquele peru liso, escorrido, que marca pra caramba, inteiro na tesoura. Spitz raposinha, aquele lá que fica todo marcado, você tem, meu Deus, você se mata pra fazer. Spitz alemão, show. Poodle. Tosa bebê de macho. Tosa bebê de fêmea. Muita técnica pra evitar que você sinta dor na coluna, dor no ombro, tendinite. Ó, curso tá top. Eu quero que você simplesmente acesse esse link e saiba mais sobre o nosso curso de especialização na tesoura. Acesse o link que você vai ser direcionado pra uma página, uma explicação top. Dá só uma olhada nesse módulo top aí. Você marca muito, tá deixando eles esburacados? Então você precisa aprender a fazer da forma correta. Sabe aquele York que a gente tosa e marca ele todinho? Esse tipo aqui, né? Pelo super escorrido. Quer aprender como fazer esse York todo na tesoura? É o que eu chamo de tos outline, né? Quem faz o contorno do cão, acessa o link.